Olá, olá! Como é que vocês estão? Tudo bom aí com vocês? Aqui, meus amigos, como eu sempre digo, se melhorar, melhora! E vai melhorar pra mim e pra você também. Estive conversando com uma... agora um amigo, né? Um amigo distante, nós nunca nos vimos pessoalmente, mas é um amigo. E ele estava conversando que ele também tem uma coleção de carro, o Armando. Tem uma coleção de carro e ele falou assim, ah, mas a minha coleção é mais Kombi. Eu falei, Kombi? Eu tenho uma. Eu tenho uma. Eu tenho que catar essa menina. Aí fui lá, procurei a cheia. Também foi a única Kombi 118 que eu encontrei para comprar. Foi quando eu comprei o Fusca. Não o Fusqueta, o Fusca. Ele vai estar chegando nesse canal para um review em breve. Eu também tenho uma. Deixa eu ver como é que ela está. E eu achei. E ela é chique no último. Mas chique no último mesmo. Olha a caixinha da menina. Apesar que eu achei ela meio presunçosa na caixinha, mas olha só. Road Signature. Eu acho que essa é a marca da companhia que faz, né? Que só pode ser. Agora o chique do negócio está aqui, ó. Limited Edition. Foram feitas só 600. E essa é a primeira das 600. Olha. Que coisa mais linda. Vocês já viram. É uma Kombi 1962. Que aqui é chamada de Volkswagen Microbus. Olha. A presunção está aqui, ó. 280 km por hora. Kombi. Tá certo, né? Eu acho que nem nos sonhos mais otimistas da face da terra uma Kombi consegue chegar a 280 km por hora. nem se fizesse o que eu fazia com o meu fusqueta. Para ele chegar a 120 eu tinha que pegar uma descida boa. Uma descida legal e comprida. Aí você acelerava e ele chegava a 120. motor 1.200, né? Fazer o quê? Mas vamos para o carro. Vamos para o carro que... Eu tenho várias coisas que eu preciso falar sobre ele. Vamos lá. Esse é o menino. Olha só. Apesar que Kombi é a menina. Não é verdade? Abre tudo. Quase tudo. Aqui tem um detalhe que vai ser muito especial. Vamos começar pelo lado. Temos todos os detalhezinhos que você espera da Kombi. que eu achei muito legal. Aí, ó. Até tem a boquinha do tanque de combustível. Tem o desenho da gradinha do motor. Não é vazada. É só enganação. Esse carro é metal. Metal sólido. Certo? Não é um metal porcaria não. É metal mesmo. Agora, tá vendo esse negócio de chroma aqui, ó? É plástico, tá? Puro plástico. Não tem nada de tanta coisa assim. Aí você tem as portinhas que não abrem essa porta. Tudo que abre eu já abri. Aí a gente tem lá dentro, ó. Vamos ver se a gente consegue... Eu tô tentando focar lá dentro pra vocês verem. Conseguiram ver? Olha aí. Que coisinha mais bonita. Plástico, tá? Plástico. Aí a portinha fecha. Portinha fecha. A gente vem aqui pra frente. Detalhezinho bonito. 1962, não tinha aquela frescuragem de ter que ter retrovisor pro passageiro. Né? As pessoas ainda sabiam guiar. É... É hoje que precisa de tudo pra sempre. Mas... Muito bonitinho, cara. Os detalhezinho. Tudo plástico. Tudo plástico. A única coisa de metal é isso aqui, mas também capricharam. Coisa... É chique, rapaz. Coisa é muito chique. Vê se foca ali pra vocês. Tudo plástico, tudo plástico. Bastante detalhes. Eu fiquei muito contente de ver esses detalhes todos aqui dela. Legal. Eu achei bom. Apesar de ser plástico, né? Mas aí a gente fecha. Olha aí. Vem pra cá. Olha só que coisinha. Bonitinha. Ali dentro. Oi. Legal, não é? É... Eu achei. É um negócio bonitinho, rapaz. E fecha. Não abra o motor. Porque é uma coisa muito ruim. Não é verdade? Porque... Poxa vida. Por que não abri o motor, né? O motor seria legal de ver. Todos os detalhes são plásticos. Mas essa me chorna aqui, rapaz. É um ferro decentemente feito. Agora, olha isso aqui. Oi. É de fabric. É de fabric. É de fabric. É de tecido. Mas dá pra ver lá dentro. Não é verdade? Banco de trás. Tem o banco de trás. Eu tenho que ficar segurando. Porque se você solta, olha o que acontece. Ela não segura. Mas tem o banco de trás. Eu acho que não vai dar pra vocês verem. Pra variar. Que é igualzinho ao banco da frente. Que dá pra vocês verem. Uma pena que não abre a porta aqui, né rapaz? Porque aqui tinha todos os detalhezinhos, ó. Era só fazer a porta. Pra abrir. Não fizeram. Fazer o que, né? E é a única Kombi que eu achei em um 18. Então. Poxa. Eita. Eita. Já achei que não ia conseguir fechar. Como eu disse. Todos os detalhes. Plástico. Cromado tudo. A diferença é aqui. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Como é que o negócio funciona. Isso aqui é metal. Que eu achei que fosse plástico igual a isso. Isso não. É metal. O branco. É plástico. E o pneu. Como é que eu vou falar isso pra vocês. O pneu. Ele não é plástico mole. Ele tá mais parecido com uma borracha dura. Ele é mais parecido com uma borracha dura. Eu vou falar a verdade pra vocês. Agora. É pesada, cara. Você tem que tomar cuidado. Porque eu tenho medo de derrubar isso aqui. E quebrar. Agora. Olha os detalhes. Que bonitinho, cara. Cheio de detalhe. Né? Pneuzinho fininho. Como era da época. Isso aí é normal. Eu sei que essa foi feita em julho de 2000 e... Ih, rapaz. 2012 acho que foi. Tá escrito aqui. Espero que vocês possam ver. Eu não sei. Agora. Uma coisa que... Me deixou encafifado. Que eu... Eu nunca fui mecânico. Então eu não sei. Mas o... Eu não sei, rapaz. Pra que que tem esse negócio aqui. Pra trazer pra essa caixa aqui. Eu nunca soube que perua tinha uma caixa aqui. Bom. Que tinha que ter uma caixa? Tinha, né? Porque tinha direção. Tem que virar. As rodas. Mas eu... Eu não... Eu não sei o que seria aqui. Pra precisar... Desse... Desse tubo. Porque tá... O sistema de exaustão. Tá tudo aqui. Porque o motor já tá aqui. Né? Então sai. Eu não entendi o que que é esse tubo aqui. De verdade. Se vocês souberem. Me fala ali nos comentários. O que que é. Pra que que existe esse tubo. Liga. O que com o que. A gente sabe que liga. Alguma coisa aqui de trás. Alguma coisa lá da frente. Mas liga motor com... Não sei. Eu não... Eu não entendi. Eu não entendi mesmo. Não... Tô... Mais perdido que cego em tiroteio. É. Verdade é essa. Olha o escapamentozito. Que bonitito. É, rapaz. Mas que coisa fofa. Gostaram do vídeo? Não sei se vocês gostaram do vídeo. Mas pelo menos do carrinho vocês gostaram, né? Eu gostei. Bonitinho, rapaz. Uai. Que coisinha fofa. Ah, é... Carrinho bem feito, viu? Carrinho bem feito. Carrinho bem feito. Apesar de ser tudo plástico. Todos os adereços dele é plástico. Mas o metal é pesado esse troço aqui. Metal capricharam. Capricharam mesmo no metal. Então... Muito bonitinho. Muito bonitinho mesmo. E é a única Kombi que a gente acha em um 18. Foi fabricada há muito tempo. Eu não sei se consegue achar nova ainda. Eu achei, né? Então... Eu acho que se vocês correrem, devem achar também. Imagina. Hum... Não sei. A única coisa ruim do carro de verdade que era... Pegava fogo rápido, né? Fogo sempre começava no motor. Você percebeu que tinha fumaça lá no motor. Continuava andando com ela até achar um lugar pra parar. Embicava ela. E todo mundo tinha que vazar. Porque o fogo vazia. Coisa de louco. A partir de Brasília. Brasília e Kombi sempre pegavam fogo, né? Também passavam o... Distribuição de combustível em cima do motor. No Brasil. Que é frio pra caramba. Nossa. Só tinha que pegar fogo mesmo. Mas... Fazer o quê? Então é isso. O carrinho de hoje é esse. A única coisa que eu vou pedir pra vocês é... Se, por favor, alguém souber pra quê que funciona aquele... Tubo. Porque eu sei que aquilo lá não vai ser um... Escapamento. Não pode ser. O motor tá lá atrás. O escapamento já tá todo ali pra trás. Eu não sei pra quê que aquele tubo grande serve. Liga o quê? Com o quê? Pra quê? Eu não... Não tô sabendo. Se vocês souberem... Vai lá nos comentários. Manda ver. Fala... Pra isso, seu trouxa. Não sabe de nada. Não sei. Eu não sou mecânico. Não sou engenheiro. O que que eu vou saber? Tá vendo? Eu tenho que saber guiar. Direito. E manter o carro bem. Pra manter o carro bem, eu levo no mecânico. Ele sabe o que faz. Fetito! Fetito! Gente! Se você não é inscrito no canal. Vem! Torne-se parte da família. Inscreva-se. Não é verdade? Gostou do vídeo? Clica no like. Clica no like. Ajuda pra caramba. Não gostou? Eu não gostaria de falar pra você. Clica no dislike. Mas se não gostou. Clica no dislike. Vai lá nos comentários e fala assim ó. Não gostei por causa disso. Pelo menos eu vou saber porque que não gostou. Tente melhorar no próximo vídeo. Não é verdade? Fazer comentário? Eu vou pedir né? Apesar que teve bastante comentário no vídeo passado. Opa! Teve bastante comentário. Então. Se quiser comentar. Manda ver. E espero vê-los no próximo vídeo. Que se tudo der certo. E vai dar. É no próximo domingo. Tá jóia? Um abração. Um agradecimento gigantesco a vocês. E em tê.